Tereza, qual é o papel fundamental da Adritem na freguesia de Cesar, uma vez que é uma das coletividades e instituições existentes nesta freguesia? A Adritem acho que teve o privilégio de nascer em Cesar, foi fundada pelo município de Oliveira das Mães e de Santa Maria da Feira e em conjunto encontraram aqui com o parceiro Junta de Freguesia umas instalações fabulosas aqui no Centro Cívico de Cesar, Justino Portal, e estamos aqui instalados desde 2008, de maneira que nasce aqui uma associação que tem um âmbito regional, que está em nove concelhos, mas sediada aqui em Cesar e que de imediato pode responder aos cesarenses com a sua proximidade e que tem como objetivo o desenvolvimento da região a partir de Cesar. Exatamente, de que forma mais profundamente é que a Adritem contribui para esta dinâmica social da freguesia? Adritem tem apoiado aqui projetos ao nível da freguesia, a Junta de Freguesia foi sempre também muito atenta a isso, mas também tivemos outras instituições também a beneficiar destes projetos de apoio ao investimento. Recentemente tivemos aqui também dois projetos apresentados pela Junta de Freguesia de Cesar, que mereceram também o nosso apoio, aqui uma antiga padaria que vai ser toda recuperada e que fará aqui o ícone à gastronomia da região, muito em particular do nordeste aqui deste território, mas também toda a riqueza gastronómica colocada ao fim e ao cabo num livro que pudesse ser aqui um testemunho daquilo que é a riqueza gastronómica de Cesar. Ou seja, um ponto bastante importante para a freguesia, porque mais uma vez está a dilugar o que de bom tem Cesar e em relação também aos cesarenses, de que forma é que acha que os cesarenses vêm esta instituição? Acha que tem conhecimento? Acha que tem conhecimento destas iniciativas que também fazem a parceria com a Junta de Freguesia? Vão tendo, pelo menos quando nós inauguramos estes projetos e estamos a falar, temos projetos já emblemáticos aqui, no centro da freguesia temos agora a atual casa onde se reúnem as pessoas para quase como uma biblioteca e um local para estar. Temos também no Largo do Peixe um investimento que apoiamos onde podia haver aqui a confeição e a parte de prova daquilo que é também aqui os iconos da gastronomia e agora com mais estes dois projetos emblemáticos, penso que vamos a conhecer que estamos cá e que estamos juntos da comunidade e com a comunidade também. A Adri Tempo faz ainda parte do Conselho Local de Freguesia no âmbito social, em que também somos um parceiro. É o único Conselho Social de Freguesia em que estamos, porque como estávamos aqui sediados, consideramos que fazia sentido, mas é de uma grande dinâmica e nós pouco podemos acrescentar, porque realmente são instituições com muito valor e muito dinamismo as que temos aqui em Cesar. Tereza, e de que forma é que considera que a pandemia veio atrasar os projetos que poderiam ter em mente? Ela não veio atrasar, veio até fazer-nos repensar muito estes projetos e foi um desafio de, realmente, o mundo está em mudança. Aquilo que nós tínhamos pensado e dado como adquirido não é assim, por isso, já que estamos num início de uma nova era, vamos repensar os projetos e fazê-los de outra forma. Claro que depois, e isto mais do lado dos promotores, tiveram algumas dificuldades no sentido de alguns parceiros externos que precisavam e que não conseguem, muitas vezes, em tempo útil ou no tempo que gostaríamos, obter essa informação. Mas aqui, a verdade seja dita em Oliveira das Mães, temos tido um trabalho grande com o município junto destas entidades e por isso também tudo isso foi minimizado e os projetos estão a ir a Bom Porto e esperemos que agora, o próximo ano, seja de franca execução. Esta ligação que também falou, Tereza, seja com o município, seja com a Junta de Freguesia, especificamente neste caso Cesar, é também algo importante para vocês enquanto instituição? É fundamental. Nós somos uma instituição que acredita que o princípio está na comunidade e nos parceiros locais essenciais como a Câmara e a Junta de Freguesia. Como disse, temos a sorte de estarmos a trabalhar com uma Câmara e sediados numa Junta de Freguesia que colabora connosco desde daquilo que é a cedência das instalações ao apoio aqui até à parte administrativa ou de alguma necessidade que tenhamos. Por isso, são dois excelentes parceiros e que era importante serem uma referência até e se replicasse a esta metodologia de trabalho que realmente temos conseguido levar com bastante empenho de todos a bons resultados. E na sua perspectiva pessoal, acha que a Junta de Freguesia e a Cesar têm feito um bom trabalho nestes últimos anos? Eu sou suspeita que eu sou fã da Junta de Freguesia e toda a equipa, por isso, pessoalmente, acho que sim, estão sempre atentos ao que existe, têm uma boa visão daquilo que são as necessidades do território e daquilo que podem ser as respostas. Acho que o Presidente Junta, a sua equipa, que vai desde a Dona Isabel a todo o Executivo, são bastante empenhados e diferenciam-se por uma estratégia bem refletida e com boas soluções para aquilo que são as necessidades da Terra.